Então pessoal, o negócio é o seguinte, eu consegui fazer minhas três entregas, mas não foi fácil não, para achar a casa da mulher aqui na Pila Nova, rapaz do céu, que coisa difícil cara, passei na casa da mulher três vezes e eu não descobri qual é a casa dela, quando eu cheguei na casa do meu amigo ali, ele me emprestou o wi-fi dele, aí eu liguei para ela e deu certo, mas beleza, vamos então. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, ainda bem que a gente controlou no feio, né, senão ia dar pior. Beleza, vamos embora. É, em pleno domingo, se o povo quer doce, vamos entregar doce, em pleno domingo, se a pessoa quer remédio, vamos entregar remédio, em pleno domingo, se a pessoa vai querer aquilo, nós vamos entregar, porque é o nosso trabalho, né, e eu tenho certeza que vai dar tudo certo, né. É isso aí pessoal, vai se inscrever no nosso canal aí, ajuda o nosso canal a crescer, os mil inscritos, né, os quatro mil horas assistidas, e se inscreva, se inscreva, se inscreva, no nosso canal, no nosso canal, que é a bênção de Deus, né, estamos voltando para casa, vamos ver se nós temos mais pedido, mas já manda e fazemos. Já prepara e já traz tudo, estamos no Paraguai, estamos indo agora, olha aqui, vamos pular do Brasil, né. Aqui é a avenida principal, né, estamos descendo, a avenida principal, porque aqui nós vamos chegar na nossa casa, aí vamos dar uma olhada lá, se nós temos mais pedido, nós já vamos entregar, mas foi difícil achar a casa da Roselina e rapaz, não é fácil, não é, foi difícil, foi difícil achar a casa da Roselina. Beleza. Vamos embora, vamos embora. Estamos na avenida principal. Hoje não tem a bandeira, tem. Tem as duas bandeiras do Brasil e do Paraguai, mano. Olha a nossa bandeira, amada. Vambora, vambora. Vai curtindo o nosso vídeo, vai assistindo, vai compartilhando, vai enviando para as pessoas. Em breve, em breve, em breve, em breve nós vamos ter outro canal. Outro canal abençoado por Deus, né? Porque essa aqui é uma bênção de Deus, que Deus nos deu. E nós estamos trabalhando muito aí, né?